Muda, muda, Brasil, verde e amarelo, o sol brilhou desde o grande belo, amanhã seja o que vem chegar. Braços ao alto, fortes e defensores, se cruzam e vem cantando louvores e o cruzeiro a abençoar. Muda, muda, Brasil, tua bandeira encerra a promessa viva que o povo espera e na garganta esse grito está. Tancredo já, Tancredo já, pro gigante te espertar. Tancredo já, Tancredo já, pro gigante te espertar. Muda, muda, Brasil, muda sem demora, muda, sorrir é chegada, a hora retorna agora o teu lugar. É no caminho a ordem, é se vira em frente, abaça os lados de combatente e mais valente no caminhar. Vamos mostrar a força da nossa gente, nos dar as mãos formando a corrente que no crescente triunfará. Tancredo já, Tancredo já, pro Brasil poder mudar. Tancredo já, Tancredo já, pro Brasil poder mudar.